E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu venho fazer aqui mais algumas aquisições de consoles, tá? Fazer uma grande aquisição de consoles e um que eu nunca peguei, cara, que é o Playstation 5, olha. Hoje teremos Playstation 5 nessa caçada game, né? Beleza? Então deixa aquele like aí, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Acompanhe o vídeo até o final pra gente ver o pichão em mãos, né? Playstation 5 a primeira vez. Estamos aqui, gente, já tirando todas as coisas, encaixotando. Quero agradecer o Kleber, ele que deu aí a oportunidade, né? Tô pegando aí o Playstation 5 com ele, o Xbox Series X. E olha a diferença do tamanho das caixas. Pegando o Wii U também e mais alguns consoles aqui que quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Estou aqui no dia seguinte já com todas as coisas aqui e vou mostrar um por um pra vocês, tá, gente? A começar com o Playstation 5. Então já deixa aquele like aí, beleza? Esse vídeo aí merece, ó. E eu quero agradecer demais também o meu amigo Kleber, ele que me vendeu todo esse lote aqui. Você demais me conheceria e a família, tá bom? Um forte abraço aí, Kleber. E agora vamos lá, eu vou mudar a posição da câmera e vou mostrar um por um aqui pra vocês, beleza? Todos os itens aqui vão estar disponíveis pra venda. Eu queria muito pegar alguma coisa pra coleção, mas você sabe, né? Pessoa recém-casado não pode estar ainda, né? Pegando essas coisas tem muita coisa pra poder acertar nas dívidas. Já tirei o console da caixa pra poder ficar mais rápido pra mostrar pra vocês, tá? Primeiramente a caixa, a caixa dele como é que é. Ele é um modelinho japonês, né? Porque eu tô vendo aqui nas letras. Dizem que o modelo japonês vai ser sempre melhor por conta da solda, que a solda japonesa é melhor, né? Bom, cada um tem seu gosto, tá? Ó, o controle, que é a grande novidade aí, o grande plus, né? Todo mundo elogia que o controle, ele tá melhor, as questões de vibrações e tudo mais, tá? Ó, apertar aqui, pra ele ligar. Ó, que show, hein? Controle, os cabos, né? Carregar controle, HDMI e de energia. Tem aqui os manuaiszinhos dele. Manuais simples. Que vieram todos dentro dessa caixinha. Aqui a base, olha que legal. Essa base aqui, você parafusa embaixo, pra poder deixar o seu PS5 em pé. E tem um parafusinho aqui, ó, pra isso, tá bom? E aqui está o console, ó. Ele vem com esses bercinhos aqui. Super simples, né? Eu acho que a Sony tem que melhorar muito nessa parte, né? Coisa que a Microsoft, ela é bem superior. As caixas de qualquer aparelho da Microsoft, é bem reforçado e é bem embalado, né? Bom, e aqui está o bichão, gente. Olha só o tamanho dele com relação à minha cabeça, né? Sou pernambucano, eu sou cabeçudo. É um console muito grande e é muito bonito, viu? Impressiona pela boniteza mesmo. Bom, temos aqui, ó, os encaixes, tá? Pra você ligar o cabo de força, HDMI, de rede. Tem duas USBs aqui. E essa daqui é a parte da frente, né? Ele parece um... Ele parece um capacete espartano, né? Mas ele também tem o formato de V, que é o 5 em algarismo romano, né? Que legal. E aqui a gente tem também, ó, mais duas... Dois encaixes aqui USB. E aqui, essa versão que eu peguei, é a versão que tem disco, né? Que tem encaixe pra disco. Tem a versão mais barata, que não tem o drive de disco aqui. Tá joia? Tá aqui o bichão. Muito top, viu, gente? Ah, tá. E tem dois botões aqui também, ó. Tem o botão Power, aqui embaixo. E o botão aqui de Eject. Top, né? Então, esse aí foi o PlayStation 5. Agora vamos para as outras coisas. O próximo da lista, gente, é o Xbox Series S. Essa daqui é a versão que ela não tem o drive de disco, tá? É a versão mais barata do Xbox. A versão de entrada, né? E aqui, ó, está a caixa. Eu já fiz um unboxing já desse item. Lá no meu Instagram, tá, gente? Quem quiser seguir lá, fique à vontade, ó. Aqui está o controle. Muito bom. Muito bonito, né? Aqui atrás, aqui, é uma bateria que o Kleber comprou para usar ele a bateria e não a pilha, tá? Então, aqui dentro tem os cabos, tem o manual. A caixa dele, ó, para você ver a diferença de como é a embalagem da Microsoft, né? Bem mais elaborada, protege bem mais. Bom, essa é a minha opinião. E tem aqui esse negócio que envolve o console que eu já tirei ali. Tá aqui os cabos, tá? E manual. Não tem muito o que mostrar. E aqui está o bichão. No caso, o bichinho, né? Porque ele é bem pequeno. Quem está acostumado aí com o Xbox One S e pega um desse daqui, você fala, nossa, é um bebê. Bem pequenininho. Aqui está a frente dele. Tem entradas aqui, uma entrada USB. Tem um botãozinho de você parear o controle. E aqui as saídas, né? Saídas HDMI, de energia, storage expansion. E tudo aquilo que a gente já sabe, né? Tá aí, gente. Bem simples. O Xbox Series S. Muito top também, tá? Agora vamos para o próximo console. Veio esse Nintendo Wii U também. Que ele está com caixa. Vamos abrir ele aqui e ver como que ele veio, né? Ó, está aqui as divisórias. Essa daqui é a versão Deluxe 7, né? A versão preta. Essa é a que tem mais armazenamento, né? Ele tem 32 GB de armazenamento. Aquela versão branca, ela tem menos armazenamento que essa, tá, gente? Ó, está aqui. O game. Eu vou ter que testar para ver se ele é destravado. Tá ele aqui. O gamepad. E aqui estão os acessórios dele, tá? Então tem fonte. Tem a fonte do gamepad também para você carregar. O cabo HDMI original Nintendo. E a sensor bar. Estou aqui com ele, mais um clone de Playstation 1. Esse clonezinho aqui. Que antigamente ninguém dava nada, mas ultimamente ele aumentou muito de preço. Olha só que bonito, né? Dá para você instalar vários emuladores aqui e ser feliz. O clone vocês já viram já o unboxing aqui no canal, né? Então não tem necessidade de eu mostrar muito. Mas, ó, ele veio com os dois controles. E tem também um pendrive com alguns jogos. Que ele está em alguma capinha aqui. De algum outro jogo, beleza? Veio esse PS3 aqui também. O Slim. Na minha opinião, o mais bonito, né? O mais bem acabado. Ele tem 500 GB de armazenamento. Também acompanha em controle originalzinho. Olha que show, né? Próximo aqui é um Xbox clássico. Olha ele aí aparecendo novamente no canal, hein? Ele falou para mim que estava destravado. Eu ainda tenho que testar e ver certinho aí. Ver quais jogos tem, entendeu? Preciso testar ele aqui, ó. Mas tá aí. Xbox clássico. E um controle original. E temos aqui também um PlayStation 2. O Super Slim. A primeira versão do Super Slim. Que a fonte era externa. Tá aí, ó. PlayStation 2 Slim. E ele me passou com um controle original. Só que esse controle original aqui, ele é do PS1. Que serve em ambos, né? Play 2 e Play 1. Agora chegou a hora dos jogos, ó. Tenho esse daqui de Nintendo Switch. Mais um Street Fighter aqui de Switch. Um Super Mario 3D Land de 3DS. Um New Super Mario Bros. 2 de 3DS. Um New Super Mario Bros. E um Super Street Fighter 4 de 3DS. Um lote de jogos de Xbox One. Ó, esse tá lacrado, tá? Call of Duty MW. Gears of War. Gears 5. Jogão, hein? Forza 5. Rise of Tomb Raider. Não. Shadow of Tomb Raider. Just Cause 3. Rise of Tomb Raider. PES 2017. Esse tá lacrado também, ó. Metal Gear The Phantom Pain. Forza 3. Far Cry 4. Rise. Forza 7. Lacrado. Assassin's Creed Odyssey. Lacrado também. Opa. Sleeping Dogs. Lacrado. Forza 6. Lacrado. E Mad Max. Lacrado. Agora são os jogos de PS4. Horizon Teese. Jogão. Battlefield 1. Killzone. Esses daqui que eu mostrei até agora estão lacrados. Esse também, ó. Heavy Rain. E Beyond Collection. Bloodborne. Uncharted Collection. Ghosts of Tsushima. Wolfstein. Assassin's Creed Syndicate. The Evil Within 2. Far Cry 5. The Last of Us. Remasterizado. Esse daqui tá semi-novo. Just Cause. Mafia 3. Far Cry. Primal. God of War. Remasterizado. Ghost Reco. Wildlands. Watch Dogs 2. Detroit. GTA 5. Não pode faltar, né? Death Stranding. E Dishonored. Parte 2 dos jogos de PS4. 1. Till Down. God of War. Cavaleiro Zodíaco. Alma dos Soldados. The Order. Hitman 2. Kinnak. Horizon Zero Dawn. The Last of Us. Parte 2. We Happy Few. Street Fighter 5. Titanfall 2. The King of Fighters 14. Mortal Kombat XL. Resident Evil Gold Edition. Hitman. FIFA 2021. Outlast Trinity. Unity. Esse aqui é pra quem tem coragem. Uncharted The Lost Legacy. Uncharted 4. Mortal Kombat 11. E Assassin's Creed Unity. New Super Mario Bros. Wii U. Nintendo Land. Mario Kart 8. Super Mario 3D World. Super Mario Bros. Wii. Donkey Kong Country Returns. Muito bom jogo, hein? Chaves. Killzone 3. God of War Saga. Uncharted 2. Uncharted 1. Call of Duty Ghosts. God of War Collection. Call of Duty 4. Opa. PlayStation. All Stars Battle Royale. Tá novo lacrado. Batman Arkham City. Batman Arkham Origins. God of War Assassin. Esse daqui tá meio sumido desse jogo, hein? Red Dead Redemption. Novo lacrado. Gran Turismo 5. Prologue. God of War 3. Top Spin. Opa. Misturou. Sport Champions. Mortal Kombat. Esse daqui, na minha opinião, é o melhor Mortal Kombat. Dos novos que já fizeram. E Uncharted 3. E esses foram os itens, gente. Se você tem interesse em alguma coisa, veja aí o WhatsApp e o Instagram que está na descrição. E entre em contato, beleza? Precisando crescer a coleção, já sabe, né? Entre em contato com a gente. E todos esses itens vão estar disponíveis pra venda. Não esqueçam de acompanhar todas as lives de venda. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Toda quinta-feira, aqui no YouTube, às 8 horas da noite. Lives de vendas. E espero vocês lá. Valeu, gente. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.